E aí E aí E aí E aí E aí Eu curte o dinheiro que cai na lama Chega aí chega aí chega aí É dinheiro é bem vindo né irmão Caralho ali na rampinha ali Se quiser pegar tem um ali em cima ali Mas quem que tá falando isso velho Eu não tô entendendo parece o Gaspar sei lá Ah é meu peru que tá parando caralho Ai 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 tem ai Se quiser pegar pode pegar Você fica rico mano com essa parada Tem 1500 reais Ah nem dá não Dá não velho dá pra comprar um lanche E aí É meu é meu Pega aí pega aí Mas esse cara aí Caralho Que que é? Dá pra você dar uma chegada aqui Fica à vontade parceiro Opa foi mal aí Qual que é a parada que você tá querendo? É pera aí Chega aí chega aí Tranquilo pô Chega Começando mais vídeo com vocês hein mano Nossa tem aqueles negócios lá da minha casa ainda velho Tem que resolver aquele negócio lá ainda calma Fala aí Aí Chega Você não tá fazendo uns corre aí não Corre? Como assim corre Pô eu tô atrás de uns corre aí tá ligado Não tem nada pra mim não Rapaz esse negócio aí é meio estranho velho Você tem que ser mais claro do que você tá falando tá ligado? Pô aquelas paradinhas aí tá ligado? Eu não sei que parada é Eu não sei que parada é essa falando mano Pô uns... Uns treta aí mano uns verdes Você tá querendo treta mano? Oi? Você tá querendo treta? Não não Uns parada aí da verde e da branca tá ligado? Eu não sei como é que vai ser não Eu não sei como é que vai ser não Dá um pé mano Chamou que não É mano Caralho Lá ele entrou azia aí Irmãozinho Quando surgir dinheiro na lama Você ia avisar a mãe aqui na praça Tá bom? Pra quê? Você pegou aquele lá? Beleza Eu não peguei Eu não tive sorte que nesse cara Foi ele ali Mas tá bom Acho que não foi ele não mano Não peguei não Foi ele sim Foi ele sim Foi não foi o outro pô Ele é da mãe Ele falou que não pegou aquele miserável Foi ele Pode ir lá Eu vou cobrar Quem é que gosta de usar essas paradas? Só vocês Vão pegar lá Cala aí Caralho Capacete ali Com câmera Fala aí E que negócio tá falando? Queria levantar a grana aí, tá ligado? Você não tem nada aí Nem um trampo aí pra mim não Vende aí, tá ligado? Cara É que no momento Você tá no momento errado, tá ligado? Não é o momento certo Você tá falando essa parada Mas Se fosse no momento certo Até que Poderia até rolar um negócio aí Só que tá no momento errado Lá da parada lá Que tá tendo as paradas lá no morro Ah, suave Você mora lá No morro lá? Não Eu tenho algumas propriedades lá, tá ligado? Ah, tô ligado Você não sabe se tá vendendo nada ou não É uma coeta aí procurando a casa, tá ligado? Rapaz, é difícil, mano Tem vários moradores já lá, velho É, tô ligado Eu cobro o aluguel do pessoal lá Mas infelizmente Suave Ninguém deixou de pagar Senão a gente bota fogo lá na parada Fala aí Pode, querido Você não quer passar seu número não Pô É que você me chama aí, tá ligado? É que tá Mas aí que tá Tu pode ser PM, né velho? Pô, se quiser Eu mando aqui no ilegal Aqui, tá ligado? Se quiser Fala alguma coisa pra mandar aí Alguma coisa aí no ilegal, tá ligado? Então vai lá, mano Manda ali Manda ali, saci pererê, mano O que que tem de escrever no ilegal? Essa aí eu não entendi Policial não escreve não? Ah, pode crer, mano Tá tranquilo Não tem nenhuma câmera aí não, né mano? Não tô vendo nada aí mesmo Não, não Suavão Suavão e tal, meu tio Passa o seu número aí Pega aí, pô Taca o celular aí na mão aí Pera aí Pode falar? Pode falar É, só pra ter certeza aí Dá pra você mandar um 66 aí no ilegal Que que é? Mandar um 66 aí no ilegal Como assim? Tu que tá com aquela parada Que é que eu que me identifique, mano? Ah, só pra ter certeza, né? Tá ligado? Ter certeza do que, mano? Ah, vai que você aí tá aí com os homens aí, tá ligado? Porra, eu, mano? Você tá ficando doido, tio Calma aí Manda qualquer número aí então, pô Aí, caralho Aí, beleza É, tá com o meu GoPro aí nada não, né? Que porra de GoPro, mano Ó, é o seguinte Quando der a limpeza tem um toque Mas tem que ficar lá por aí, mano Só der o toque que não apareceu já Suave Suave Eu devo ir para a Narnia, ta ligado? Eu devo ir para a Narnia umas zonas, ta ligado? Tranquilo, se tiver por ai eu vou mandar um toque De boa, de boa Valeu Achei um cara do nada aqui É, o servidor ta lotado, olha isso, meu Deus do céu, calma ai Eu vou lá em cima, ver se ta limpo, ta ligado? Deixa eu dar uma conferida rapidão A parada é o seguinte, achei um local massa aqui Já mandei a localização para o cara Aquele cara que eu peguei o número Eu já fui lá na favela, já vi que ta tudo de boa Achei esse lugar aqui, olha isso aqui Muito fechadinho, não tem como a polícia ver nós Não tem nada, não tem nenhuma possibilidade Mandei a Locke para ele, o que eu vou fazer? Vou dar a ele os negócios para ele terminar Quem lembra do vídeo anterior ai Que o cara foi fazer aquele negócio Ele foi fazer e todo mundo virou os balos ai Então vou pegar o restante e vou dar para ele mano Pega o restante, dou a ele Ele vai lá e faz, ta ligado? Deixa ele vir ai, deixa ele vir, vamos ver o que vai dar ai Então, o negócio é o seguinte Antes ai eu tenho que dar uma revistada Para ver se não ta com alguma coisa ai mano Vira ai, deixa eu ver Porra, fica perto cara Beleza, não tem nada, tem nada Só ver aqui mano Vamos ver se tem algum dispositivo de gravação aqui Vira ai para mim Tá de boa, tá de boa Então o negócio é o seguinte Eu vou te dar um negócio Ai você tem que vender, ta ligado? Você vende tudo lá Assim que terminar você tem que voltar exatamente Eu volto aqui mesmo? É aqui mesmo, aqui é o nosso ponto Aqui não tem como ninguém saber não Só ai você vai saber aqui Suave Tranquilo? Suave De boa então Eu vou fazer o seguinte Você vai me seguir ai Me segue ai que eu vou Eu vou te dar uma parada Vai de moto? Vai de moto? É, você me segue com sua moto ai Pode seguir com ela Ai eu te dou uma parada lá Eu cheguei Aqui só perguntar, você pagou quanto somatinho ai? Rapaz eu não lembro não, mas foi caro ai mano Pode seguir Aqui não tem como ninguém descobrir não Se descobrir foi esse cara ai Tranquilo, tranquilo Também que eu tenho que ficar esperto com esse parceiro dele ai Que ele pode meter o caô, ta ligado? E vender e vazar mano Mas se ele fizer isso Eu já sei como é que pego ele Eu tenho o numero dele Ai deixa sua moto parada ali naquela esquininha ali Na esquerda ali Eita carai Porra, deixei minha moto vai Só deixar ai Pode ficar lá Fica lá que já chegou Manda ele sair de lá carai Tô de boa aqui Não é que eu não tomar bala perdida aqui também Deixei ele lá Porque eu não quero que ele veja minha casa não De lá não tem como ver minha casa não Nem me viu descer Vou pegar tudo que tem aqui e rodar ele Vou ter que me livrar disso logo velho Putz que a polícia mata ai filha Deixa eu só me livrar disso aqui e limpar o dinheiro Que eu vou fazer aquele negócio lá do sabu Vou lá do sabu lá A gente passa aqui Beleza vai vender aqui e eu já volto aqui De boa Não você volta naquele lugar lá Você vai me dar um toque celular Beleza Exatamente Você tem um local aqui que é cheio de americano ai Ai eu volto ai qualquer coisa De boa Se quiser seguir ai pra ver É vou estar de longe olhando Pode ficar tranquilo Beleza É nóis É lógico que eu vou Eu sei que pode ser que você tome uma bala E eu pego minhas coisas de volta Eu vou te sem capacete Fala Mas ai se o cpm pegar aqui que rola Que rola que é seu né tio Que que eu tenho a ver com isso É risco né mano Vai lá Vai lá Estou te seguindo É Vou te seguir ele aqui Eu vou ficar sem capacete Porque se a polícia ver eu ele Vai me parar Porque eu to sem capacete Tá ligado Tá de boa Tá de boa Vamos ver Ele sabe onde que tem americano Bastante americano Já achei que eu ia tomar ali Já achei que ele ia tomar ali um quadrado ali velho Lembrando pra quem ta ai no canal Já deixa aquele like Se inscreve no canal mano Se vocês gostam de videozinho Tem que deixar o likezinho Compartilhar Falar com um amigo Falar assim mano Eu conheci um canal top Tá ligado E é outro canal Lendo É outro Mentira Se fala que é o meu Se inscreve ai E os 10 primeiros comentários De todo o vídeo Sempre no vídeo seguinte Eu vou agradecendo Não em mesma ordem Mas tipo No vídeo de segunda Eu vou falar no vídeo de sexta Pode acontecer isso Então Fica esperto ai Aí ta Muito cedo Eu acho que tem que esperar ficar um pouquinho mais tarde Tá ligado Que ai Os americanos podem sair de casa Mas eu acho que deve ter por ai mano Ali na frente ali velho Aqui você acha que tem luz Dá uma volta ai É que tem horário desses americanos Tá ligado Eles tipo estão dormindo Tá ligado Então Quando eles acordarem Já aparecem Oh Mano A chance disso aqui dar ruim É muito grande velho Muito grande Tem 3 cara ali velho Putz mano Tomara que não dê ruim Por favor Preciso de dinheiro Tem muito cara de que vai puxar uma pistolinha pra ele Putz Caralho Ainda bem que ele deu um retom no cara velho O cara já ia puxar uma pra ele eu acho Porra esse ai já tá manjando hein Esse ai é next level já velho É um level acima mano Tem mais 3 carinha aqui Eu acho que ele vem de tudo aqui agora hein mano De boa também Vai irmão vai Se vinha a polícia ali eu deixei ele pra trás mano Fala Sabe se tem como ver em algum site se quantas PM tá rodando ai Rapaz Pra que eu não sei mano Beleza Mas tá de boa Tô olhando ai vai Tô olhando Se der ruim você tá ferrado irmão Se vira Aqui eu já fico aqui na frente um pouco No mid 3 cara velho Pô só dá uma volta ai no quarteirão pra ver se os homens estão chegando Tô soltando sirene Demorou Demorou Também tô ouvindo sirene bem de fundo cara Deixa eu só ver se é por aqui Vi nada ainda não Tem nada aqui não Nada nada não Tá limpo Sem polícia Deixa eu ver aqui na frente Tá limpo também Tá limpo Safe, safe Eu acho que ele já vendeu tudo ali velho Só nessa ruazinha Falta muito? Caralho Caralho Deve ser vendido tudo velho Olha o caderno Senhor Nossa o cara errou um tiro de 12 nele velho Ué só cara safado Tomou uma cotovelada na Caralho mano Você deu sorte que o cara errou um tiro de 12 velho Você viu que eu esquivei aqui né Nossa Ele que tá em dia E aí já vendeu tudo? Falei pro lado aqui só Falta 11 11 Vai lá Vai lá Caralho O cara se esquivou de um tiro de 12 velho Que isso mano Essas paradas você não vê em outro lugar não velho Só aqui Eu acho que mereceu até um like Aquela desviada que ele deu Tá lá dentro Realmente esse lugar aqui é bom Tem mais cara ali Ai caralho Eita porra Tem mais cara ali Tem mais cara ali Tem mais cara ali Tem mais cara ali velho Faz uma massagem aqui pra mim na piada Faz isso não mano Faz isso não Faz isso não Caralho velho Isso é foda hein mano Vai vai Só uma massagem aí no joelho Bota aí no lugar aí Vai vai Pronto mano Aí 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 Tem que ser rápido Vai 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 Se você consegue andar Vê se consegue andar Aí tá bom tá bom Vou ver se tem cara aí no quarteirão de trabalho Tem 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 aqui ó O cara é burro hein mano Mas tá bom tá bom Ele tá conseguindo Caralho eu nem encostei no cara Do nada o cara vem de baixo da minha moto velho Acabou Aí terminou aí Sobrou um Ah esse um aí você pode jogar fora aí se quiser Vou usar aqui Pega o dinheiro aqui Ah não não Traz aqui Pega lá sua moto lá E vamos lá naquele local Vou pegar lá Local B Local B Local B Lá naquele lugar que eu te dei a parada Beleza Tá bom tá bom Ele sabe onde que é Ele sabe onde que é Safe mano O cara vendeu tudo velho Vou sentar muito o dedo não Tá ligado Que minha moto é um pouco mais rápida Só vou só dormir que ela encostada Alguma coisa lixo Tem um negócio ali no chão ali Quer ver de que que é Você quer ir lá ver mano Ah vai que é alguma coisa boa No meio da rua Vamos lá vamos Tinha uma parada jogada ali Deixa eu ver que que é Que minha moto é mais rápida Garrafa de leite Garrafa de leite Ah pode escrever vamos Porra de garrafa de leite Deixa lá do outro lado Deixa sua moto lá do outro lado Beleza Eita porra Caralho Caralho Cara você tá caindo hoje hein mano A moto assassina aqui Porra Tô com Tá falhando meus joelhos aí Tô muito velho Aí deu isso aí ó Vou te passar aí Aí deu isso aí E sobrou uma Tá de boa Vou lá embaixo fazer um negócio lá Espera um tempinho aí Pra te dar o dinheiro Beleza Beleza Deixa eu pegar o restante aqui Ué os carros sumiu velho Sabe quem era que pegar os carros Tinha os carros de polícia ali Tinha os carros de polícia ali Opa Opa Deixa eu te perguntar aí se eu não Qual é Já tá atendendo esse cara aí Não 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 tô não Vou falar O cara vai ficar olhando aqui porra Ô irmão vai lá pra cima lá Vai lá no campinho lá Vai lá no campinho lá Vai lá no campinho lá irmão Aí Vou te perguntar Você limpa o negócio aí Então irmão Vou perguntar aqui no radinho Se o cara tá limpando lá Tareira De boa Agora eu não tô limpando não Uziu Uziu Vem aqui Oi oi Porra se não tiver ninguém aqui Eu ia me quebrar velho Aí irmão Tão lavando aqui ó Quanto você tem aí pra lavar? Tem 104 aqui velho Demorou demorou Vou chamar o cara aí ó Demorou Ô cabeça de fiote Cheguei cheguei Tá porra Será que é esse cara aqui mano? Você irmão que vai fazer a parada aí? Não não Espera não Tá porra Tranquilo Aí irmão 2 pessoas É 24 20% hein mano Aí Valeu irmão É boa Valeu aí Vamo lá mano Eu vou dar pra esse cara aí 13 né mano 3zinho Tá bom velho O cara foi rápido Vendeu pouco Tá bom Tá bom A gente já tá de boa já velho Roubaram sua moto mano Roubaram sua moto Roubaram sua moto Como assim? Camisa do Inter Sério mesmo? Aham Ele subiu na moto Sai correndo Tentar dar um bicão nele E cadê? Você viu pra onde que ele foi? Ele foi pra lá A gente vai pegar esse cara aí mano Camisa do Inter A gente vai pegar esse cara aí Você tem alguma coisa aí? Não tem nada não Vamos ver que a gente vai ver essa parada aí Eu já sei pra onde que ele vai levar Isso Isso Quer que eu fico lá marcando? Isso aí Fica marcando lá pra mim Marca pra mim Se eu tivesse uma arma eu pegava Pode crer Vai lá só marcar lá Já sei mano O cara roubou minha moto velho Ah não fi Nossa eu não tranquei a moto Que burro eu fui agora velho É ruim mano Ele não vai ficar assim não tio E aí chefinha Eu te perguntei Eu te perguntei Alguém da camisa do Inter Vem aqui velho Camisa do Inter Falaram que tinha um maluco por aqui mano Com a camisa do Inter Cara acabou de roubar minha moto velho Foi esse cara velho É Minha moto é uma verde Não tem como mano É a XJ verde velho Verde com amarelo Nós vai achar A única mano Tranquilo De boa De boa Valeu Vocês se viram pra pegar essa porra aí mano Paguei foi 17 mil mano Segurança Agora vocês vão ter que coisar mano Porra Agora eu tô a pé velho Tava bem aqui minha moto Agora Relaxa Nós vai achar ele Tranquilo Eu vou dar uma volta por aí Qualquer coisa Eu dou um toque pra vocês aí no anônimo aí Demorou demorou Ô Ô Fiat Fiat Sobe lá no 10 mil lá Pegar Achou ele no cara ali Que ele tá ali em cima de moto Ele me dá uma carona Eu vou pegar mano Deixa eu até sacar meu dinheiro pro primeiro aqui antes Filho de lá Será que ele trouxe pra cá Já é a moto não né velho Ah não sei Tranquilo mano Não fica parada aí na porta não Pra lá Cadê lá Dá caroninha nessa moto isso aí Já é já Ô o cara não apareceu aqui não Tô ligado Tô ligado Deve tá indo pra cidade Já achou Já achou Não ainda não Dá uma voltinha aí Dá uma voltinha Cara da camisa De camisa do Inter hein Tô ligado Mas minha moto é a única Branca 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 Grêmio não tem como ver né Grêmio é azul É então Era uma mais É porque eu tinha usado aquela parada que sobrou Tá ligado Pode crer O cara tava doidão velho Cara pra achar isso mais rápido eu tenho que ir na polícia Eu não tava querendo isso não É Tá ligado Qualquer coisa fala com os caras lá Pô se tem contato lá dentro Já falei já estão atrás É então é isso aí Boa tarde senhor Boa tarde Opa opa O senhor queria fazer uma denúncia de uma moto roubada aí Tranquilo? Oi 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 Tranquilo Queria denunciar que minha moto aí foi roubada? Pois não Pode denunciar Pera aí tem que ir Ah Policial pra babaca esse aqui mano Caralho o cara não sabe nem que foi como é que trampa mano Pode falar senhor A moto A moto é uma XJ Ela é verde com detalhe amarela Creio que não é muito Vocês vão ver por aí Ah beleza Você sabe quem foi? O cara tava com a camisa do Inter ou do Grêmio Uma camisa de time Ah entendi Mas é azul ou é vermelho? É então Quando o cara viu Eu perguntei pra ele Foi que é da Inter Aí depois ele pensou que ele viu a camisa azul Então não faz sentido Ou é Inter ou é Grêmio Beleza então Vou Tá passando aqui no rádio Pra Pra todas as corporações Todas as policiais presentes aqui no momento Tranquilo? Correto senhor E caso achar vocês vão dar algum toque? Sim gente A gente não toca aí no Twitter Falando pro senhor comparecer aqui na No departamento policial certo? Correto senhor Muito obrigado aí Bom dia Bom dia pro senhor Muito obrigado Não pedi o meu nome Isso aí Assim que eu gosto mano Que vocês não tem que checar pra saber se eu tô sendo procurado ou não Tem um cachorro vindo aqui mano Vira a lata Caralho o cachorro lá velho Eita porra O cachorro entrou dentro da polícia ali velho Mano roubaram minha moto Já truquei de roupa Não sai palhaço né Roubaram minha moto velho Vou ter que pegar Não Algum jeito Algum jeito eu vou atrás da minha moto Vou procurar É O que? O que? Aonde? Valeu 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 Vambora Caramba, os caras da barreira colocaram o carro de polícia Pô mano, e agora? Eu não achei a moto Eu vou ter que ficar camperando... Caralho O cara é doido a porra Eu vou ter que ficar camperando lá perto do Motor Club O cara vai roubar e vai querer vender aqui no ar Se ele aparecer, tranquilo Porque as vezes esses caras roubam aí Só para fazer algum assalto Nada, nada Aquela moto na guia dele Eu vou ter a moto aqui dentro Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu vi uma XJ passando por aí não? A verde? Ah, eu vi faz tipo mais de 10 minutos lá Passando lá por perto da praça Perto da praça? É, mas faz tempo já foi mais de 10 minutos sabe Pode crer, pode crer É de boa Qualquer coisa manda um ilegal lá De boa, de boa, de boa O cara pegou a porra da moto XJ verde, né? Exatamente, detalhe amarelo Beleza, depois eu mando lá no ilegal se achar Demorou É, mano Caralho, que vacilo que eu dei Deixei aquela merda destrancada O cara ali perto da minha moto Deixou o outro roubado Nem precisa ter dado dinheiro a ele Você quebrou o carro do cara mesmo Você quebrou o carro do cara mesmo Eu tava dali e vi Você bateu com força Foi quem que quebrou o carro todo De azul aqui Velho, 500 mil nessa porra Caralho, 500 mil é a cara 500 mil, certeza Absoluto, 500 mil Que azul aí bateu em 3 carros Esse cara de azul aí Mano, o bagulho é Ou você paga ou você é fechado Fechado por mim Vai pagar? Ameaças, ameaças Não é nada pra mim Foi você que bateu no carro preto aí Bateu em todo mundo O que você tá arrumando na vida? Tá bêbado? Eita porra, fez dedo ainda Beleza, vamos Alguém chama a polícia aí Eita porra, vai dar ruim isso aqui Eu não achei minha moto ainda Eu vim aqui pra ver Eu vim aqui Chama a polícia pro cara aí Foi você que bateu nos carros de azul Foda Eu não gosto de caguetar não Mas eu vi batendo em 5 carros Ainda sobe em cima do... Mano, esse moleque é ousado Eu vi ele batendo Vem cá, desgraça, não vi esse carro vermelho aqui Ixi Na moral, na moral O cara botou o carro do maluco aí Mano, ele quebrou esse carro aqui todo Eu vi ele passou por cima desse carro aqui Essa BMW aí mano, vale 100k Pode ser sua 100k é nossa Se tiver 10 milhões aí na conta Só pago 20k Opa Eee Mais ou menos roubaram minha moto né Mas tá tranquilo Como assim? Sério? O cara falou que tirou o carro da funcionária e da mecânica Roubaram minha moto lá e quebrou Eita rapaz Olha o cara do carro vermelho Já falei pra polícia lá Do hospital? Um aqui que estão conversando 500 mil O cliente seu aqui, esse rapaz aqui? Ele é funcionário da empresa Ah, sim é o rapaz que você falou? Ou tem outro já? Esse aqui é o rapaz que você falou ou já é outro? Não, esse daqui é funcionário O outro rapaz é meu sócio Ah, sim, falei Tudo bom? Tranquilo Vai fazer uns corre Fazer uns cobranças aí Porque eu tô muito sem tempo É muito processo pra fazer, sabe? Entendi, entendi Deixa eu te perguntar O senhor fez a parada lá no... Ainda não, eu chego lá E os caras nunca tem ninguém lá Você vai lá e tá vazio agora Aí complica, hein? Aí tá difícil Eu tô esperando o senhor me dar um... Fazer esse negócio pra eu Apressionar o juiz lá Pra ele liberar a sua piste limpa Você precisa tá... Então, mas aí eu preciso que tenha médico lá Pra tá podendo... Fazer os negócios Tá Mas ele já liberou pra você Cumprindo, né? É, eu acho que sim Meu outro advogado falou que sim, mano Tudo bem, porque eu tinha falado que o juiz Falou que já tinha previdenciado Sim, sim, sim Ele falou que acho que é três horas Se tu me ligando Três horas? É, três horas Ah, até que pelo menos um... Não é um absurdo de tempo Ah, não Não, não Mas tá dando tranquilo isso aí Tá tranquilo, suponhão A propósito Eu já... Eu contratei ele e tal Como funcionário Mas a proposta ainda tá de pé, viu? A gente vai precisar de funcionário Se eu ainda tiver... Tiver pensado Mas o que que seria? O que que eu ia ter que fazer? Que você falou? Olha, basicamente Então, ó... Eu vou tá contratando vocês dois Esse final de semana Eu vou tá redigindo um contrato Eu vou tá redigindo um contrato Vou passar pra vocês pro Discord Com as cláusulas Vocês me devolvam assinados, tá? Eu vou tirar só hoje e amanhã pra terminar os contratos De um cliente Eu faço o contrato de trabalho de vocês e mando o Discord, tá? Tranquilo, tranquilo Valeu, valeu Obrigado aí, falou Até mais Eita porra Ô, seu Pedro, você quer ir pra algum lugar? Tranquilo, tranquilo, mano Eu aceitei ali, mano Que é 100zão por semana, filho Talvez pode rolar alguma coisa Eu vou ter que cobrar os caras, velho Nossa, isso vai dar ruim, velho Eu vou ter que cobrar os caras, velho Na favela dos caras Tudo bem? Fala, é Achei uma motinha lá? Achei porra nenhuma, velho Carai, que motão é esse aí, mano? Parece um Transformers, velho Tá pegando pra dar um grau aí, tê ligado Vi nada Fui lá pra lá e pra cá e não achei a moto, velho Que isso? Quer uma ajuda aí? Quer rodar aí? Tá, eu tô rodando aí já, mano Só que já rodei pra carai e não achei não, velho Porra, pode crer Eu vou dar uma passada depois lá no motoclube Pra ver se alguém já levou pra lá Demorou Demorou Qual é só chamar aí, já? Tranquilo, valeu Valeu Que que você subiu, irmão? Achei que é só amigo aí Pô, só Tira a motinha rapidinho pra não guardar Já é, já é Eu tava falando com esse cara do carro Opa, senhores Opa É você que tava falando desse carro aí? É 10 conto mesmo, você falou? 10 milhões, mano Caralho, mano 10 conto, mano É, bi turbo, né Que isso, velho Quanto que ele pega de velocidade? Então, tinha uma esticada que eu dei, mano Não chegou nem a quinta marcha Acho que tava só em terceira Deu 1.100 por hora, mano 10 conto esse carro aí Que porra Cê não botou uma asinha não Pra poder virar um drone? Sei lá, velho Não, não, que aí sai do chão, velho Que isso, porra Tem que colocar aerofolho então, mano Que aí o aerofolho prende ele no chão mais Deixa ele mais espelho Isso aí é mecânico Os engenheiros já fizeram ele do jeito certo, tá ligado? Caralho Caralho, 10 milhões no meu bolso aí não dá não, velho Caralho Não dá, pô Não dá não, assim Eu saí do zero e cheguei lá, pô A não ser que você divide isso aí em... 10 mil vezes e tá, mano 10 mil vezes? Fora isso, nem tem como O foda é a quantidade de juros, né Isso é a quantidade de parcelas Exatamente Nem é como, né Depois se ele vai virar 20 milhões, aí nem dá Quanto que eles tão passando o carro aí? A nossa inflação aí não tá fácil, né Porra, um carrão do caralho, velho 10 milhões não dá não, velho Eu vou pegar um carro desse ainda, mano Tô vendo aí, um Jeep desse ou um daquele lá, velho Um dos dois Tranquilo, tranquilo Eu vou fazer um cortezinho aqui, mano Que eu quero fazer o negócio lá do Samu, velho Ali, ó Tá ali Que que é? Cuidado com o carro ali, ó Pra não bater Não, mas tira o carro ali, mano Não é meu não, não Não é de quem é o carro lá? Alguém é novo na cidade? Eu acho que é dele ali, ó Que tá limpando lá o carro, ó Ô, alguém é novo na cidade? Ei, parceiro, você tá procurando um carro pra comprar, mano? Ah, tô procurando, mano Mas tá difícil Tá querendo gastar até quando? Ô, Dabona, fala sempre não, casuzinho Chega aí Ai, ai, ai Os caras vêm sendo igual o Vispa, mano Porra Alguém quer 35 mil dias pra você? Então, é... Depende, velho Porque eu posso arrumar o dinheiro um pouco mais rápido do que qualquer coisa Mas nada é tão caro, velho Não pode ser tão caro, não Que dinheiro tá osso É, tá ligado Se você precisar, a gente faz um empréstimo aí, velho Empréstimo? É, pô É, pô Mas de quanto a gente tá falando? Pode pegar esse dinheiro Depende, mano Quando você precisa Aí, toma aí Que depende de eu ter que ver o carro, tá ligado? Saber quanto que vale Pega essa máquina aqui Se você quiser anotar meu número aí, mano Quando você encontrar o carro, dá um toque pra mim Pode ser, velho Só adicionar aqui Puta que parra O senhor quer... Mas tem só o que? Tipo... Banco? Tipo uns agiotas? Como é que é a parada? É, mano A gente faz empréstimo, tá ligado? Agiotas é meio... Termo meio chuga, né? Tô ligado, tô ligado Pode falar seu número aí? 069 Galerinha vigiando lá de cima lá, pessoal Cuidando aí Da tua vida aí, ô vacilão Tem que ter vigiado lá de cima, pô Eu também conheço O cara pega o bonde andando Ó, 069-779 Acho que foi, acho que foi A gente mandou uma mensagem aí O senhor quer anotar o meu também? Se faz o anotileto aí? Pode falar seu número aí? É... 248 Traço 195 248 De boa, de boa Deixa eu te mandar uma mensagem aí É... Chegou a mensagem pros dois aí? Chegou Qual que é teu nome, irmão? Como é que... Perdeu alguma coisa aí, irmão? Aqui não vê não Boa, mano Meu nome é um Ué? Tá parada aqui, mano Você é parceiro, você é parceiro Ah, tá, ué Não dá pra só abrir, mano 25B Foi aí agora, mano? Não, 25B Os dois números, tá de boa? Tá, não dá sim Vou te mandar uma É isso, ferra pra mim, mano Cara... O vulga é esquisito Tá todo pobre agora também Tem um negócio de nome aqui, tem muita gente em volta aí E depois eu falo Ah, depois você manda no zap aí, pô Tranquilo, já passei pra onde? E aí Não, demorou Aí quando você encontra... Exatamente Eu achar o carrinho lá, já dou um toque pra vocês aí, mano Valeu, valeu Mas essa taxa não é tão alta não Não, não, a gente negocia A gente fazia melhor aí Tranquilo, de boa, de boa Entendezinho? De boa Vambora, vambora, mano Caralho, apareceu uns agiotas ali, mano Deixa eu ver o celular aqui Alguém manda mensagem Os agiotas lá, falou que quando eu achar o carro É só falar pra ele, ó Esse cara tá fitando lá de cima, eu tô vendo, hein, mano Tá bem ali escondidinho, fitando os outros, velho Só olhando, só olhando Ah, depende, mano, mas se é taxi mesmo Como é que eu vou saber que tu é taxista? Sou taxi, mano Não bem nem destrancar o taxi na tua frente, mano E mais aí, qualquer um pode falar que é taxista Cadê? 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 Cadê o seu taxi? Eu sou taxista, tô com a mão pra cima aqui, ó Eita Que isso, porra Garganta de onda Ah, tem uma voz forte, cara Gritando, porra Caralho, porra Não grita não, tô do seu lado, mano Mas você tá cobrando quantos pra levar na garagem ali? Dá uma caixinha de cerveja pra nós aí, mano Caxinha de cerveja, velho? Como assim? É... Olha aí, sabe trabalhar na caixinha de cerveja? R$20,00? Chega aí, gente Não pedei 15 mil atua não, mano Cadê? Tá chegando uma mulher aí, mano Tá chegando uma mulher aí, atrás de alguém aí Ó, ó, ó Cadê, cadê, porra Ó, ó Ali, 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 ó Isso é atrás de tudo aí, mano Eita, porra Tá vendo sambando, ó Tá vendo sambando, ó Mano, ela atrás de mim, velho Ela quer pegar eu, velho Ih, fez merda, ó Fez merda, fez merda Eita, porra Coi, coi Que que é isso? Que que é isso? Entra aí, entra aí Eu tô ouvindo um tiro aí, mano Cê é doido? Vai lá na garagem, né? É, na garagem É, na garagem Que porra de carro é esse que fica abrir e fechando porta, mano? Ó, o meu? É, mano Eita Porra aí, é isso Pra mim é que tá normal, filho Pô, quem deu os tiros lá em cima, né? É a PM que entrou aí no campinho, pô Os cara é doidão Oxe Tá, dois Tem que saber que tem morador lá, mano Guys, é o seguinte É, porra E eu tava lá esperando os caras, tá ligado? Ah, pode ter E já cheguei batendo lá É, tem que ser assim mesmo Quanto é que vai ficar ali? Olha aí, ó Oi? Quanto é que vai ficar? Não, vai ficar de graça, mano Pronto Já vou até ver se minha moto já voltou É, então A minha foi roubada Mas eu vou ter que acionar o seguro, velho A minha também, velho Última vez eu sei ali Aí ela ficou desbloqueada, tá ligado? Daí os caras falaram a mim pra moto Opa Opa Tá de pé Valeu, 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 mano Deixa eu fechar a porta aí O cara não sai daqui, porra A porta dura Valeu, valeu Deixa eu pegar aqui minha moto aqui, velho Vai ter que pagar o seguro dela Vai pra cara do caramba, velho Não consegui recuperar, velho Tá de boa, tá de boa Isso aí vai ter boa Opa, mano Sabe se tem alguém te manchando, hein? Tem, tem, porra Borracha Beleza Ou de banho na braca Ou de banho na braca Eu achei que ia te trocar ainda contigo Fala aí, fala aí Caralho, mal tinha a chave, hein Tem que ir mais perto Tem que ir Fala aí Fala aí que eu tenho que trampar ali, mano Tem que ir lá no hospital, guys Acho que o chefe tá lá, velho Fala aí, mano Rapidão É, mano Você gosta de caguetar, os malucos não gostam? Caguetar, tiozão Você é doido? É, tá vendo esse cara da BMW, ó Se a BMW não é dele não, mano Só isso que eu falo Caguetar Você é idiota, irmão? Nossa, nada desse cara, velho Olha o cara, velho Olha o cara, velho Olha, tá tirando Mano, dá pra pegar esse cara Esse careca trouxa aí, velho Temos que pegar, temos que pegar Ele vai ver a moto pro maluco doido Vai sumir, irmão Olha a ideia do cara, velho Você gosta de caguetar os outros, ó Parece que é idiota, velho Mano, acho que o Samu tá aqui O chefe, velho Alô, alô Cadê? Não tá ninguém aqui, não? Alô, alô Beleza, não tá aqui Deve tá na rua atendendo alguma coisa Opa, o chefe do senhor tá por aí? Ele tava aqui agora a pouco Mas você sabe se ele vai voltar aí, mano? Você vai me comunicar com ele aqui na viatura rapidinho Já volto Só que eu queria fazer o trampo aí, velho Eu tenho que trabalhar, só que eu nunca vejo ele aqui Beleza, eu vou falar com ele Eu tô como voluntário aqui, nosso amor Ok Vou esperar, vou esperar O que a senhora tá querendo aqui, velho? Nossa senhora, o ponto de ônibus é lá do outro lado, senhora Lá do outro lado, lá do outro lado, lá Vou esperar, vou esperar Ele vai aparecer aí, mano Agora é nesse vídeo aqui mesmo Ele vai me ensinar como é que faz as paradas e tudo, velho Ele disse que tá pegando o avião já pra voltar pra cidade Ah, tranquilo, tranquilo Só dá uma guardada aí De boa, vou esperar aqui na moto E como é que é o negócio aí, mano? Ele é tranquilo? Voluntário? O que que eu tenho que fazer? Você sabe? Não, só com ele mesmo Ele tem uma conversa com todos em particular Ah, sim, entendi Opa, senhor Opa, tá bom? O senhor é o chefe? Sim, sou eu mesmo Ah, sim É que eu queria fazer o... É que eu tenho que virar voluntário aqui do SAMU Aí eu tinha que falar direto pro senhor Beleza, qual que é o nome do senhor? Tonhão da Silva Ah, sei, sei Ah, eu vi que te mandei mensagem Então, é isso que eu tô te falando Aí eu tenho que trabalhar aqui Eu não via o senhor Vim aqui umas três vezes Nada, pô Você tem meu número ainda? Eu te mandei mensagem aquele dia, pô Pior que não, doutor Eu não tinha adicionado, não Eu tinha só... Ah, não Só mandar mensagem, pô Então, mas aí que tá Eu não tenho mais o histórico daquela mensagem Ah, não De boa, pô Mas faz o treinamento isso Mas como é que eu posso começar hoje? Como é que é o negócio? Não, a gente faz o treinamento Vou estar pedindo pra prefeitura Que tá te assinando a sua carteira aqui de voluntário aqui no SAMU Aí eu faço o treinamento com o senhor Você já pode começar hoje mesmo Se eu não me engano, as suas horas são... Você tem que cumprir três horas de Narny aqui no hospital aqui É, são três horas, exatamente Entendeu? Aí a gente faz o treinamento Treinamento é coisa rápida Eu gosto de só a prefeitura Que tá te assinando a carteira aqui no hospital aqui Vamos fazer o treinamento enquanto a prefeitura assina o negócio Pode ser? Pode ser, pode ser homem ali dentro ali Ah, então vamos lá então Demorou, vamos fazer o treinamento nesse vídeo, guys Eita porra Pipoco, pipoco rolando Oh Eita carai Tá algum tiroteio em algum lugar aí, velho Tem muito trabalho daqui a pouco pra fazer Aí agora sim, a roupinha tá adequada agora, né? Agora tá pontão Aí se eu bater o ponto aqui certinho Já tô com o ponto batido Aí vai no outro ali Aí você mentaliza F Você tá pegando os itens De boa Peguei tudo aqui Mentaliza dois aí Pra ver se pegou a lanterna Deixa eu ver Sinalizador, taser Ih, rapaz Peguei não Calma aí Fica querendo não Ué, era pra tá pegando, né? Aí você vai conversar com essa prefeitura Basicamente é isso Então beleza Aí você pegou Basta a ponta aqui Ah, deixa eu bater meu ponto Deixa eu bater meu ponto Pra ficar certinho Sim, sem problema nenhum Deixa eu bater meu ponto aqui Só não dá tempo Tem que dar tempo do negócio, né irmão? Calma aí Batei o ponto ali Aí batei o ponto ali Pra te mostrar onde pega a viatura Tudo certo Aí, caralho Agora sim mano Ela tá de paramédico aqui, tisal Agora Agora vai ter muita gente morrendo à toa aí Eu não faço ideia, mano Ele tem que me entreinar aqui, fi Vambora Vou com ele aqui na viatura Ele falou que eu posso ir sozinho, cara Se eu quiser ficar na viatura sozinho Eu posso Então, a primeira aqui Aproveitar, já aproveitar Tem uns chamados aí A gente já faz uns chamados agora Beleza, eu vou com você Já vejo de pertinho Como é que o seu trabalho Minha moto eu guardei lá embaixo já Já tá guardada É aqui a nossa garagem Correto Não Só mentalizar o E aqui O senhor vai tirar a viatura? É só essa viatura E depois eu pego É A primeira tá sempre trancada É só chegar do lado dela E tentar L pra destrancar De boa Deixa ele destrancar aí Vamos lá atender o chamado aqui Ó, já tem o chamado já, mano Nem vou atender não Quem pegou foi ele Ele que vai fazer as paradas Eita caralho Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Três horinhas de SAMU Pra poder ficar de boa, mano Ixi Já é no Campinho, mano Aparentemente já é onde eu moro É, parece ser lá mesmo Lá no Campinho Que é o caso Meu Deus Tem a viatura socorrendo ali embaixo A gente vai lá no Campinho Então, senhor Eu moro aqui Se for em outro lugar Eu não vou não, né Precisa ir em outra favela Não, em outra favela Precisa Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, velho Ó, tudo bom? Quanto isso aí? Vamo ver como é que é a abordagem dele aqui Pra eu poder aprender Ele escorregou isso Ó, vem cá Que outro que quer lavar a fulminência Sou ele aqui Eu sou ele Eu sou ele Escorregou, não? É? Rapaz escorregou aí? É É, foi... Que ele ia fazer graça aí Entendi, entendi Também, Caí Será que tem como passar uma... Dar uma remedinha aí Pra duchação? Tem sim Remedinho? Posso dar um remedinho pra ele, senhor? Pode sim, senhor Chega aqui, senhor Deixa o rapaz... Deixa o... Que ele na viatura ou pra aqui mesmo? Não, aqui mesmo Tô com um medicamento aqui Eu já trouxe aqui pro senhor Deixa eu pegar a água aqui Já peguei pra aquele rapaz ali Qual que é o medicamento, senhor? Que 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 o senhor tá sentindo? Ah, eu acho que eu tô com duchação no pé Uma... Duchação no pé Virou num Dorflex Vou te dar um Dorflex aí Já era, tá tranquilo? Beleza Então, senhor Isso aqui é só um pouquinho afastado ali Que eu já dou um remedinho pro senhor Só dá pro rapaz aqui rapidão Aí é... Aí certinho, mano Eu vou te dar só um Pra não dar overdose, viu Ah, sim Depois da... Ah, isso aí Isso aí, isso aí mesmo Valeu O senhor também tá precisando de qual... Qual o sintoma do senhor aí? Não entendi O que o senhor falou É o quê? Eu dei uma escorregadinha ali Bati o corpo Me chama aí, ele tá de boca Ele quebrou lá Ah, você tem uma escorregadinha ali É Uma... Um Dorflex então pro senhor Só pra... Pra ficar certinho Aí, ó Toma aí um Dorflexzinho Toma esse aí Caso o senhor continue com dor É só procurar lá o hospital Pra tá prosseguindo isso aí, correto? Obrigado Bom trabalho e cuidado aí com esse negócio Valeu Valeu, tamo junto Não é uma coisa só chamar aí Bom trabalho pro senhor Bora Bora Deu certo, mano Eita Oh g Than similar Aí uma caminhão Ó, hahaha Ô Tails Ó inventor Ô Samu Eu vou lá É eu Perry claim Onde você vai lá Vou lá comigo Como é que eu vou aí Eu to com carne Vai pra lá Ô, seu parâmetro. Que senhor? Eu acho que o remédio que você deu tava mentindo, funcionou. Ah, estranho cidadão. Eu vou perguntar ao doutor se eu posso dar mais outro remédio, que esse negócio de dar dois remédios é difícil. Ô doutor, eu posso dar mais outro remédio pra aquele cidadão ali? Falou que não deu efeito não. Não fez efeito não. Você tem outro remédio aí pra dar pra ele? Eu vou pegar aqui na viatura aqui rapidinho. Não, beleza, vou pegar. Ó se quiser dar uma injeção, alguma coisa também, pode ser. Deixa eu pegar aqui dentro da viatura aqui. Não, vou te entrar aqui. Vai pegar na viatura ali. Ô, seu Samu. Nossa licença aí, senhor. Pode falar aí. Beleza, eu preciso de um remédio pra dor também. Vem aqui cidadão. Ah não, vem cá. Aqui. Se você fazer graça ou seja, eu tô machadado, seu lugar. Deixa eu te dar aqui. Olha o Samu aí, mano. Tô trabalhando. Certinho, irmão? Vê se vai agora. Se persistir, se toma, eu só vou ter que ir lá pro hospital pra ter que dar uma olhada nessa bexiga sua. Porque não tá dando efeito. Qualquer coisa eu vou lá. Correto, bom trabalho. Me dá uns remédios aí, seu doutor. Não é assim não. Isso aqui não é bala não. Remédio é pra quem tá passando mal. Eu tô passando mal aqui, ó. Ei, doutor. O pessoal é assim mesmo? Todo mundo pede remédio? A gente não... Aqui é o pessoal aqui. Não, mas quando vem aqui na cidade aqui, no campinho aqui, o pessoal acha que tá dando e pegando bala. Tá achando que é bala. Tava tendo troca de tiro ali, acertou meu braço aqui, mano. Correto. O cara ali mexendo com droga, a gente aqui cuidando do cara, olha a ideia, mano. Meu Deus do céu, mano. Muito obrigado aí, doutores. Tá ajudando a comunidade aí. Correto, senhor. Aí, foi certinho? Agachar aqui pra ver se tem mais efeito. Não, tranquilo. Não, com essa chamada. Vambora, doutor. Vambora lá, senão daqui a pouco eles vão acabar com o estoque de remédio. Sim, sim. Já tem um monte de chamada aqui. Aí, vambora lá. Esse amor tá aí pra esse. Essa mulher é pronto-socorro, não é um hospital ambulante. O pessoal aproveita aqui. Já vem todo mundo aqui. Exatamente. Se não, a gente sai daqui sem remédio e os caras todos drogados aí. Bem isso, bem isso. O pessoal aqui tem que saber como funciona. É assim, não. A gente chega aqui. Acho que é só pra eles. Não tem que atender o resto, não. A gente pega assim. É aqui na frente aqui, ó. No caso, acho que é do táxi que eles passaram lá. Será? Eu nem tinha reparado. Ih, rapaz, tem um cara caído aqui mesmo. É isso aí. Ué, mas esse cara tava lá agora. Ué, será que é esse aqui mesmo que tava lá? É, esse aqui sim. O que aconteceu aí, Saldão? Ah, eu caí de moto. Caiu de moto? Que isso, mas acabou de sair dali. Já veio caí de moto. Acabou de sair dali. Você bateu onde? Nesse poste aqui? É. Doutor, vou ter que dar uma reanimada nele e levar lá, né? Ah, sim. Opa, minha moto. Minha moto. Não, não. Ih. Ah, era a moto. Dá pra ser mesmo socorro. Ih, levaram a moto dele? Tá levado. Caramba, meu irmão. Aí deu ruim pra você, hein? Mas pelo menos o seu tá vivo. Aí sei que é importante. É. Espira devagar. Caralho, roubaram a moto do cara ali, velho. Eita porra, velho. A cidade aqui tá perigosa. Dá uma moto, não. É, rapaz. Não pode ser assim, não. É, não era a linha, né? Mas tudo bem. Ah, então você não tá perdendo nada. Ah, então não tá perdendo, não tá perdendo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Levanta. Consegue ficar de pé? Ah, mas por menos. Você vai ter que vir aqui. Vem caminhando aqui atrás da viatura aqui. Ah, no hospital lá. Vou levar o senhor ali no hospital. Aparentemente o senhor arranhou o joelho aí, né? Ô, moço, pegaram sua moto? Pegaram. Fica aqui atrás aqui, cidadão. Entra aí atrás aí. Entra aqui, cidadão. Na viatura. Aí não, cidadão. Aqui atrás. Aqui atrás. Deixa eu botar ele aqui dentro aqui. Vem, coloca ele aí, que não tá conseguindo. Aí, foi. Foi, rapaz. Vambora. Só bateu a cabeça aqui na viatura. Vai dar aqui um pouquinho aí, viu? Rapaz, deu ruim pro senhor, hein? Além de bater, perdeu a moto. Bateu a moto. Perdeu a moto. Caralho, o cara roubou na cara dura. Deixa eu fechar aqui a porta aqui. Ele desceu aqui. É, tentando fechar a porta. Aí, fechando a porta aqui. É, aparentemente não quebrou nada não, que ele tá andando, né? Sem correr, tá andando aí, tá bem. Mas é um ferimento no joelho ali, que eu vi que tá... É, eu ralei o joelho. Porra. É só limpar aqui o ferimento aqui. Tirar as pedras, areia. Tá passando remédio nele aí. Vamos levar o senhor ali na máquina. Como é que tá o trabalho do senhor aí? O trabalho tá indo bem, cidadão. Eu tô precisando de um trampo também. É, então. Mas pra passar essa múrcia, tem que fazer uma faculdade antes, né? Eu vou lá fazer depois. Pediu pro senhor pra deitar nessa maca da esquerda aqui, ó? Claro, claro. Ali na outra, na outra, na outra. É, porra, agora... Essa daqui, cidadão. Aqui já tem todos os equipamentos aqui. Oh, pode falar. Tô aqui. Deixa eu ver aqui. Epa. Ah, vem cá, pra não atrapalhar ali. Vou dar um tempinho aqui, cidadão. Só pegar alguns equipamentos ali pra poder dar uma limpada nisso aí. Ok, ok. Faz pro meu soco. Tá meio feca no experimento aí. Arara. Opa, falei. Aí, correto. Peguei um paninho ali, vou tá limpando o seu ferimento aqui. Não vai doer muito não? Só tô... Verificando aqui. Sim, sim. Meu rosto tá um pouquinho enralado ali também. Correto. Já vou fazer também uma limpeza aí. E vou te dar um remédio pra você curar mais rápido. Ok. Limpando o joelho aqui do senhor. Correto. Já tá limpadinho já, hein, mano? Tranquilo. Deixa eu ver aqui no rosto do senhor. Deixa eu ver aqui no rosto do senhor. Ih, rapaz. Deixa eu ver do outro lado ali, que eu tô vendo que tá meio roxo mesmo. É aí, ó. Então, isso aí já é exorcismo aí. Deixa eu ficar parado aí. Deixa eu ter impacto, entendeu? Um segundinho aqui. Deixa eu só limpar aqui. Tô botando um pouquinho de água aqui do sofrimento. Tá ficando mais ardido mesmo. Correto. Tá tranquilo. Pronto. Tá limpinho agora. Agora eu vou te dar um medicamento. O senhor fica em repouso por cinco minutos. Daqui a pouco a gente volta pra tá liberando o senhor, correto? Paulista. Paulista. Consegue me dar um remédinho? Eu vou botar um medicamento pra relaxar um pouco e o outro pra tirar a dor. Pode? Pronto. Daqui a pouco eu volto aqui pra liberar o senhor, correto? Correto. Aí, o doutor tá bem ali, mas tô esperando o doutor, velho. Acabei de vender minha moto pro cenário e comprei uma bomba. Rapaz, ele já tá deitadinho ali, já fiz o procedimento. Doutor, já fiz o procedimento ali, ó. Já limpei o local do ferimento, já dei o remédio pra ele. Vai ficar um tempinho ali, né? Assim que ele ficar melhor, ele já tá liberado. Pra deixar ele descansar ali. Quando ele sentir melhor, ali tem um botãozinho ali no canto superior da máquina. O botãozinho é pra vocês? Porque tem uns que não sabem desse botãozinho ali, não. Ah, sim, correto. Pra tá levantando, ó. O senhor vai sair agora, novamente? Não, por enquanto foi chamado ainda não. Quando aparecer a chamada, a gente sai. Agora, tipo assim, não tem chamado, a gente fica ali na frente, aguardando o pessoal. Ah, sim, correto. A gente fica ali aguardando ali. Entendi, entendi. Então eu ficaria aguardando ali. Não, sim, vamos lá. Ver se o rapaz que já tá melhorando um pouco. Senhor, como é que tá? Já tá melhor já? Um pouquinho? Oi, oi. Tá sim, tá sim. Tô melhorando aí. Correto, correto. Tá, quando tiver aí disposto, pode estar levantando ali no dentro da frente ali, correto? Muito bom o tratamento desse tipo. Nada, que isso. É isso sim. Vambora, vambora. Aquele idiota bateu. A gente não pega, atende todo mundo. E a gente, hein? A gente tá movimentado aqui. Tô vendo. Ah é, rapaz. Tá certo, hein, mano. Aí, ó. Primeiro atentimento a gente já conseguiu de boa, mano. Acho que a gente avisa pra todo mundo da cidade aí que tá movimentado. Tem pra tá aguardando um pouco, senão a gente só faz muita chamada aí. Meio que parece que atrapalha aqui. Deixaram a moto parada aqui. Você pode, assim? Ah, é na correria. Só deixa. Mas só não atrapalhando o movimento, a entrada e saída de... Eita! Pronto, resolvido o problema. É. Tá bom. Deixa aí no chão melhor. Não pode ultrapassar, pô. Tem claro que saída de paciente aí. Pode obstruir a passagem, não. Tá certo, tá certo. Então é isso aí, guys. A primeira volta aí de SAMU já deu certo, hein, mano. Eu vou continuar aqui. Ele vai... O que que ele vai fazer? Ah, ele vai guardar as viaturas. Guardou as viaturas. Eu vou ficar aqui de espera aqui. Então é isso aí. A gente pede pro pessoal que não tá deixando a moto, o carro aqui nessa área aqui não. Porque aqui é a garagem. Então toda vez que a gente for guardar, vai o carro e a moto da pessoa junto. A espécie pra você tá deixando lá no cantinho ali, com a moto. Aí. Pra não tá atrapalhando aí. Correto, correto. Isso aí. Tá guardando aqui. Vou ficar esperando aqui. Ah não, beleza. É só aguardar aqui. É só aguardar, guys. Então é isso aí. Será que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano? Vai ficar massa isso aqui, hein, velho. Tô só aprendendo ainda. Mas é três horinhas só que eu tenho que fazer. Então deixa aquele like, já compartilha. Valeu, falou. E fui, velho. Tchau. Tchau.